Pronto, tá aqui o café. Eu não posso gravar um vídeo sem café que já começa. Nossa, Tiz, por que você não tá tomando café? Não é todo vídeo que vai ter café porque eu não tomo café 24 horas por dia. 22 horas no máximo. E fala aí, rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais vídeo aqui no canal. E como vocês curtiram bastante o primeiro vídeo que eu fiz, dessa vez tô trazendo mais uma playlist de músicas de Portugal. Naquele vídeo lá que eu fiz, a primeira playlist, tiveram muitos comentários pedindo pra mim fazer uma playlist apenas de rap de Portugal ou algo do tipo. E eu já gravei, tá no canal, tá? Tem muita gente pedindo pra eu fazer isso, mas já tá no canal, muita gente não viu. Eu vou deixar o link aí na descrição, vocês dão uma olhada. E hoje, trazendo a nossa segunda parte da playlist de músicas de Portugal. Então antes, não esquece de seguir as redes sociais, Instagram na descrição, ThiagoLeoléoTix, segue lá, que lá eu consigo dar uma atenção melhor pra vocês. Então, segue lá. A primeira música da nossa playlist é do Diogo Pissarra, chama Paraíso. Acho que essa daqui é a minha música preferida da playlist aqui. A nossa segunda música é do Miguel Alves, Espectador. Sou um espectador do mundo, no qual tava um buraco mais fundo. E entre tanto pensamento desatento, ando eu ao meu redor. O teu cheiro já o sei decor. A nossa terceira música aqui da playlist é do Dillas, Mil e Cem Cegonhas. O cara gravou Mil e Cem Cegonhas no vídeo. Tô brincando, eu sei que não é isso. Caraca, véi. A nossa quarta música aqui da playlist é do Calema, A Nossa Vez. Novamente coloquei o Calema aqui na playlist, porque é uma das minhas bandas preferidas aí de Portugal. Eu quero estar mais próximo do teu olhar E viajar nesse mundo que só nos teus olhos eu posso ver É uma música melhor que a outra do Calema. Caraca, véi. Apesar de ser um pouquinho antiga a música, eu gosto. A nossa quinta música, se eu não me engano, é do Dama. Eu acho que é assim que pronuncia. Se eu falar errado, desculpa. Nasce. Eu sou assim. Se tá esperto, eu aperto contigo. Eu não percebo nem intensidades. Eu nem preciso disso. Paz, eu danço demais, moleque. Eu acho que vou começar a fazer tipo uns vídeo-aula de dança aqui. A nossa sexta música, que é a última, eu tô trazendo seis, porque parece que não, mas... O vídeo provavelmente vai ficar um pouco curto. Mas aqui gravando tem quase 20 minutos de vídeo, porque eu sou muito enrolado. Eu demoro demais pra gravar as músicas, as cenazinhas. Então, demora pra gravar isso aqui, apesar de ficar curto. Então, eu só tô trazendo seis músicas. Porém, se vocês comentarem bastante, deixar o like aí, eu trago a parte 3 da nossa playlist. Parte 4, 5, depende de vocês. Então, já deixa o like, comenta, pra mim trazer uma próxima playlist. Tá bom, Daniel. Eu dou a minha mão pra você, calma. Nossa, eu vou ficar pedindo 15 vezes, dá a minha tua mão. Eu vou dar a minha mão, calma. E bom, galera, esse daqui foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado da playlist. Não esquece de comentar aí algumas músicas pra mim conhecer, tá? Que eu conheço bastante, mas ainda tem muita música pra mim conhecer de Portugal. Então, comenta aí, deixa o like. Se vocês quiserem a parte 3 também, dá uma comentada. Compartilha com os amigos e não esqueçam. Tem uma playlist própria só pra rap aqui no canal. Dá uma conferida aí pra galera que tava pedindo. Eu já gravei. E segue o Instagram que tá na descrição. Tiago Leão é o Tix. E até o próximo vídeo. E tchau.